O que são e por que é importante envolver as grandes empresas? Meu convidado de hoje é Mark Didin. Mark, seja bem-vindo. Obrigado por me convidar. Vamos analisar esses ODSs. Você poderia nos explicar o básico e contar tudo sobre eles? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODSs, são um conjunto de objetivos que todos os governos no mundo se comprometeram a cumprir. Eles abordam tópicos como erradicação da pobreza, fome, educação, direitos humanos, empoderamento das mulheres, mas também tópicos ambientais como ecossistemas, biodiversidade e mudança climática. Por que eles são tão importantes para as empresas, Mark? Todos nós reconhecemos que os problemas do mundo dos dias de hoje, que os ODSs representam, não podem ser resolvidos por apenas um grupo de stakeholders sozinho. Eles não podem ser resolvidos pelos governos sozinhos. Eles não podem ser resolvidos pela academia e por todas as empresas sozinhas. Eles precisam de um esforço conjunto, colaborativo de todos os stakeholders juntos, se quisermos atingir os objetivos ambiciosos que os ODSs representam. Resumindo, se as empresas não se envolverem, se não estiverem trabalhando nessa agenda, isso não vai acontecer. Nós não atingiremos os objetivos, as metas dos ODSs para serem atingidas em 2030. Você diz que não vai acontecer, mas do ponto de vista das empresas, por que elas se envolveriam? Não há muitas empresas e companhias dispostas a gastarem mais. O custo será uma preocupação, claramente. Certamente. Eu acho que o oposto é verdade, que os ODSs podem representar uma grande oportunidade de negócios para as empresas. Um ponto óbvio é que as empresas não podem ter sucesso em sociedades que falharam. Então, ajudar a contribuir para os ODSs certamente irá apoiar os pilares de sucesso das empresas. Uma sociedade estável, um mercado estável. Parece haver vantagens para ambos os lados. O que as empresas podem fazer para ajudar na implementação desses ODSs? É muito importante que as empresas entendam onde focar suas ações. 17 objetivos, 169 metas. Esse número é muito grande para orientar qualquer empresa a construir uma estratégia significativa. Primeiramente, as empresas devem tentar entender quais ODSs são mais relevantes para elas, dependendo de qual for o setor, em que área geográfica elas atuam, quais são suas cadeias de valor, quais são suas prioridades estratégicas. É importante observar os ODSs e identificar os que são mais relevantes para a sua empresa. Também é importante não olhar apenas para as suas operações, para as suas próprias fábricas, seus próprios edifícios e escritórios, mas ter uma abordagem de cadeia de valor. Isso significa que você também vai prestar atenção à sua base de fornecedores, suas operações e também aos produtos que você coloca no mercado. Outro exemplo poderia ser que você desenvolve produtos que consomem energia, então focando em inovação, desenvolvendo produtos mais eficientes em energia. Você pode ajudar os seus consumidores a reduzirem seu consumo de energia, contribuindo assim para o ODS-7, que é sobre energia e eficiência energética, e também vai contribuir para o ODS-13, que é sobre mudanças climáticas, porque nós sabemos que a energia é relacionada a emissões de dióxido de carbono. Se você inova, você desenvolve produtos com eficácia energética. Você também ajuda seus consumidores a reduzirem suas pegadas de carbono, e é esse pensamento holístico que as empresas precisam entender. Elas precisam abraçar essas causas e incorporar esses tópicos de sustentabilidade à sua estratégia principal e foco em que podem causar o maior impacto. Mark, você se juntará a nós como gestor, redefinindo valores no WBCSD. O que você poderia nos contar sobre o que vocês irão fazer no Conselho? Nós lançamos recentemente uma publicação chamada ODS-Compass. Nós a fizemos em parceria com a Global Compact da ONU e a GRI, que é a Iniciativa de Relatórios Globais com sede em Amsterdã. E esse é um guia para as empresas para que elas saibam como podem contribuir para os ODSs. Uma pesquisa recente da PwC mostrou que apesar de 91% das empresas estarem cientes dos ODSs, e que eles provavelmente têm significado para seus negócios, apenas 13% operam três ferramentas de identificação que elas precisam para se envolver e para entender como podem contribuir para os ODSs. Então é por isso que desenvolvemos o ODS-Compass. É um guia de negócios. Ele mostra em poucos passos como as empresas podem entender e como podem contribuir para os ODSs, como elas podem alinhar suas estratégias com os ODSs e como elas podem medir e administrar seu impacto. Os passos estão em um nível muito alto. Primeiro, entender os ODSs, é claro. E depois, identificar suas prioridades, como falamos anteriormente. O guia explica como você pode estabelecer objetivos que refletem as ambições que os ODSs representam. Os ODSs têm certas metas para 2020 e 2030. O que a sua empresa pode fazer para contribuir? Esse é o terceiro passo. Por fim, como você pode se envolver com parcerias. Os ODSs, nós esperamos, serão as estruturas comuns para o desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, que todos os stakeholders podem buscar. E isso vai fazer com que seja mais fácil para empresas formarem parcerias com outras empresas ou outros stakeholders. Mark, há tanta informação. Me parece uma iniciativa incrível. É fantástico saber que há pessoas como você que estão tornando essa informação mais fácil para as empresas. Obrigada pela presença e pelas informações. Prazer é todo meu. Obrigado por me convidar. De nada, obrigada. Nossa entrevista chegou ao fim, mas há muito mais informações e notícias no site da Ducascope TV que continuem clicando. Até mais.